Zete, cadê o meu óculos que estava aqui agora há pouco? Zete, tá ficando surda. É, surda e abusada. Por quê? Quando nós combinamos de você chegar aqui pra trabalhar, era pra entrar às oito horas da manhã e até às cinco da tarde. E agora, coração? Olha, sete e quarenta. Da próxima vez que você chegar antes das oito, vai ficar lá embaixo me esperando, porque eu não sou palhaça. E se chegar às dezesseis e quarenta e você quiser ir embora, não vai. Pega um paninho, uma vassoura, vai tirando um pó, porque numa casa sempre tem muito o que fazer. E tem mais. Se o meu óculos não aparecer, vou dar queixa na polícia. É. Lembra daquele desodorante rolom? O Nívia, esse mesmo. O quê? Estava aqui o tempo todo e você não me falou nada. Eu feito louca procurando. Você é muito abusada mesmo. Isso não se faz, Zete.